Alborgué, toda vez que eu estou na zona me divertindo, vem um cardenal e me pergunta se eu tenho pó. O que que eu faço? Ah, Felipe, pelo amor de Deus. Manda ele a puta que eu pariu. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Vai, piranha! Falco! É o Capitão Falco! Me derrubaram aqui! Que deselegante! O que que é isso, rapaz? As praias do Paraná estão abandonadas! Porque todo mundo resolveu cagar no mar. Então toma um chutinho! Chutinho! Mais chutinho! Você está me tirando, né, velho? E aí Vai, ó! Já ball! Qual é, ai? Não! Mas sim! FALOU! Lindo cara! Caralho, capta o palco! Um peixe na sua alma! Eu tô ao vivo! Eu não acredito nessa porra, moro! Mais chutinho! Uma cádiva dos ninjas! Chutinho do pezinho! De novo! Chutinho do pezinho! Bonito! Vem! E morreu! Errou! 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 De novo! Errou! 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 Irre! Errou! 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 Opa! Errou! 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 Seizei!